Oi cara de boi, eu estei aqui comigo, adivinem só o que que é, o que que é, o que que é, não é nada, na verdade, é que era pra ser uma cola quente, só que eu ia ter que ir lá pegar a cola quente, aí eu falei assim... Então imagina que é uma cola quente e que ela fez muitas coisas incríveis hoje que você vai conseguir fazer também se você tiver uma pistola de cola quente, se você não tiver gente, a pistola de cola quente é bem baratinha e você compra em papelaria, etc, 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 que você fica falando assim, eu só não tenho cola quente, daí você compra cola quente, ah, e se você quer receber meus vídeos em primeira mão, já dá o joinha aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal também, ativa o meu meio, me segue nas redes sociais e vamos nessa! Em um papel manteiga, eu tô fazendo várias bolinhas de cola quente, bem bonitinhas, bem redondinhas, então é só você apertar a cola quente e dar uma giradinha até sair todo aquele fio, porque se você simplesmente fizer a bolinha e puxar a cola quente lá, vai ficar aquela fiozarada de cola quente que ninguém gosta, né? Aí você vai fazer um milhão de bolinhas, e aí eu esperei secar e peguei esse esmalte que é metálico, é tipo um esmalte pérola, você usa o que você tiver na sua casa, e eu fui pintando, passei duas camadas de esmalte em cada uma das minhas bolinhas, elas ficaram iguais pérolas mesmo. Espera secar bem o esmalte, porque senão a hora que você botar o dedão lá, botou o dedão, vai manchar tudo, então espera secar bem, dá um tempinho ali, e depois é só você ir soltando do papel manteiga, e pronto, você tem as suas pérolas. O que você pode fazer com essas pérolas, aí você decide, né? Eu usei pra enfeitar uma gola de uma jaqueta jeans, pra dar aquele detalhe mais romântico, assim, eu fui colando com cola quente mesmo, eu colocava uma gotinha de cola quente e colocava a bolinha. É importante que a cola quente esteja bem quente, porque assim ela penetra dentro do tecido, e ele não vai desgrudar com o tempo, você pode botar na máquina, pode lavar, pode esfregar, ele não vai sair. Agora se a cola estiver um pouquinho mais gelada que o normal, ele não vai penetrar, e não vai ficar legal. Olha só que gracinha, já deu uma outra cara pra jaqueta, né? Essa é uma decoração que não é exatamente com cola quente, mas eu estou usando a pistola de cola quente. Lembrando que eu estou usando uma pistola minha que já tava assim, meio velha, já tava meio estragada, que eu não ia usá-la de novo, entendeu? E aí eu peguei um desses quadros que você compra pronto em loja de artesanato, esses branquinhos pra pintar. Fiz umas linhas com régua, então eu fiz uma linha grossa do tamanho da régua e uma linha fina. Assim, a linha grossa diz a distância que eu tenho que dar entre um desenho e outro, e a linha fina diz a espessura que tem que ser o meu desenho pra tudo ficar bem igual. Em vez de colocar cola quente, eu coloquei giz de cera. Pois é, fui colocando giz de cera, eu separei algumas cores que fossem... é... como é que fala a palavra? Tipo, irmãs, eu não sei como é que é, mas eu peguei, por exemplo, assim, vermelho, aí eu peguei o rosa, que vinha depois vermelho, daí eu peguei um rosinha mais claro, aí eu peguei um bege, como se tivesse um degradê. Essa palavra, um degradê. E eu fui colocando ali, ó, dei uma leve encurvada no quadro, pra ele cair essas gotinhas e fui passando. O primeiro deu um pouco de trabalho, então eu recomendo a vocês primeiro fazer em uma folha de papel, pra dar aquela aquecida, assim, já fazer derreter bastante. Porque vocês tão vendo que o primeiro, assim, deu alguns defeitinhos, mas os outros foram que é uma beleza, né? Olha só. E aí eu não preciso nem tirar o giz de cera. Por exemplo, eu coloquei o vermelho, quando acabar o vermelho, eu já coloco o rosa, porque ele vai, antes de virar rosa, ele vai começar um degradê. Vai ficar um vermelho mais claro, até virar o rosa, depois eu coloco o rosa, então você sabe que todas as linhas vão fazer essa escadinha aí. Se você quiser, você pode fazer, tipo, azul escuro, azul claro, aí desce pro verde, que desce pro verde-limão, que desce pro amarelo. Imagina que lindo, gente. Eu devia ter escolhido essa cor, na verdade. Porque agora parece que eu tenho um quadro ensanguentado. E na hora que ele ficou cor de rosa, deixou de parecer um pouco de sangue, né? Olha só, vocês tão vendo que ele começou no vermelho bem escuro, aí virou o vermelho bem vivo, aí ele virou um laranja. E aí ele virou um rosa. Olha só, mágica. E você não precisa nem ir apertando, na verdade, a pistola de cola quente, porque ele já vai tá derretendo o giz de cera e já vai saindo sozinho. Lembre-se de, na pontinha, colocar uma folha de papel ou alguma coisa assim pra cair, porque senão vai sujar tudo. E aí vai dar ruim. Agora, com a ajuda de um copo de vidro, porque se for de plástico ele vai derreter, você vai começar a circular com cola quente. Você pode fazer vários desenhos. Primeiro, você tem que colocar a sua mão ali dentro do copo e ver se a sua mão encaixa ali dentro. Se encaixar, tá valendo. Eu fiz dois modelos. Um eu fiz ali na bordinha, que ele vai ficar uma coisa meio vazadinha. O outro eu fiz mais compridinho. Aí eu fiz também um de zigue-zague. E depois eu fiz um com duas listras, seguindo com linhas grudando uma listra na outra. São várias maneiras de fazer uma pulseirinha pro seu pulso. Aí você vai fazer do jeito que você quiser e pintar da cor que você quiser. Aí você espera secar. Quando ele estiver bem branquinho, você sabe que ele tá seco e você consegue desgrudar do copo. Não é muito difícil, não. Mas se você quiser, você pode até dar uma montada, passar um azeite, um óleo no copo, que ele vai sair bem mais fácil. E aí tá pronto. Você tem a sua pulseira. É só você encaixar no pulso e... Tadã! Se você quiser vir com a tesoura depois e fazer um acabamento, deixando bem retinho, aí fica ao seu critério. Se você quiser pintar também, eu recomendo que você use esmalte de unha, porque ele fica bem bom e demora pra descascar. Novamente, como eu sempre disse pra vocês, eu vou sempre usar o papel manteiga pra fazer todas as minhas dicas de cola quente. Eu vou colocar uma quantidade bem grande de cola quente ali. Bem grande não, assim, depende do que você considera uma quantidade grande de cola quente. Mas o suficiente pra eu fechar, fazer um sanduíche de papel manteiga, pegar um rolinho. Peguei o rolinho da minha tinta em spray mesmo e fui espalhando pra esticar a massa, entendeu? Eu espero ele secar. Quando ele estiver bem geladinho e sequinho, eu desembrulho o sanduíche e você tem essa linha toda aí, ó. Agora, nessa linha, eu vou fazer um desenho mais ou menos do formato da minha unha. Lembrando que essa não é uma dica pra você fazer uma unha postiça, assim, pra você usar pra balada, pra você não sei o quê. É uma dica, assim, quando você for se caracterizar, usar uma fantasia na escola de vampiro, de monstro, de qualquer coisa, você vai ter aquela garra. Mas não é nada pra você usar no seu dia a dia. Combinado? Combinado. Fiz o desenho da minha unha ali, bem pontudinha, tipo uma unha estileto. Cortei de novo com a tesoura, assim, tirando todo o excesso. E aí, eu vou encaixar essa rodelinha ali, ó, com cuidado, pelo amor de Deus, na pontinha, na biqueirinha ali, ó, da cola quente, pra ele ficar meio curvadinho. Fez isso, espera secar de novo. Agora você vai pegar uma fitinha dupla face e vai colar nessa unha. Vai ficar esse quadradinho aí e você vai encaixar na sua unha. Depois disso, você pode pintar da cor que você quiser. Se você quiser uma garra branca, se você quiser uma garra ensanguentada, se você quiser uma garra preta, vai ficar essas garrinhas. Quanto mais caprichadinho você fizer, mais bonitinho você fizer o corte, melhor vai ficar as suas garras. Um beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho